Olá, boa tarde. Aqui quem fala é a liderança cacique do povo caripuna. A gente está aqui em quarentena na comunidade se prevenindo da doença do coronavírus, mas sem falar que a gente está com uma grande preocupação maior agora com essa fumaça. Pode ver, a fumaça está bastante, está coberta. A comunidade de fumaça e o céu, o calor está bastante. Sem falar que aqui tem pessoas que sofrem de problemas respiratórios, como asma e outros. E a nossa preocupação cresceu. E a fumaça bastante. Tudo branco. E essa preocupação, cada dia que se passa, a gente está muito preocupado com isso, que pode prejudicar a nossa saúde também. Então, é uma preocupação grande que a gente tem sobre essa fumaça. que a gente tem que fazer essa fumaça. E assim que a gente tem que fazer isso. Então, eu vou fazer isso.